Oi gente, boa tarde! Estou aqui de novo para fazer um vídeo para vocês, o update da minha dieta. Está tudo ótimo, eu continuo fazendo a minha dieta, estou com 63.7 hoje, já deveria estar menos, só que eu estava até lembrando, que eu estava vendo os meus vídeos, que é bom ver os vídeos para a gente poder se lembrar de tudo que eu passei para perder aqueles 30 quilos. E uma das coisas que eu vi e que eu tinha me esquecido, é que esses últimos 5 quilos, na realidade, são os piores, os mais difíceis, e que eu tive que dividir esses 5 quilos em dois espaços, em two steps. que foi, eu fiz dois quilos e meio, dois quilos e meio, tipo assim, um mês para perder dois quilos e meio, ou um mês para perder três quilos, depois um mês para perder dois quilos, um negócio assim. Então, é, e eu fiz um mês para perder esses 4 quilos, né, que foi de 65 para 61, né, 4 quilos. Eu lembrei disso e falei assim, então realmente a minha velocidade não está tão devagar assim, porque na realidade é assim mesmo, né, esses últimos quilos são os mais difíceis de se perder e, né, que vai mais lentos, são mais lentos, né. Não alterei a minha data de, a minha target, porque está faltando agora 2,7 quilos para chegar a 61. Fiz a dieta forte, né, na outra semana que eu falei para vocês, aí no final de semana eu saí, e aí mais ou menos que eu recuperei tudo que eu perdi, né, e agora hoje eu estou de volta ao tudo que eu tinha perdido naquela outra semana. Então, assim, vai lento por causa disso. E agora que está chegando o final do ano, aqui na Inglaterra é sempre assim, né, você, no final do ano tem um monte de festa, um monte de coisa. Então hoje eu vou encontrar um primo meu lá em Londres, né, a gente vai sair para jantar. Aí amanhã eu tenho festa num pub também, com um monte de mulher, então assim, vai ser, amanhã também não vai ter dieta, né, porque eu vou beber um proquecer, com vinho, sei lá. Então assim, eu não vou conseguir fazer a minha dieta do jeito que eu normalmente faço, por causa desses eventos que eu estou tendo essa semana. Mas hoje, por exemplo, de manhã eu tomei meu, comi meu porridge, né, meu bingau de aveia, e na hora do almoço eu comia duas torradas com peixe de peru e, o que mais? Ah, e duas rodelinhas de queijo de cabra. Então assim, é, eu fiz assim, bem a dieta, não comi muita caloria, mas eu tenho assim, uns oito pontos, né, livres para essa noite. O que não vai dar muito, né, porque só de vinho, se eu tomar uma cálice de prosseco de champanhe, vai ser quatro pontos, não, três pontos de champanhe, e aí eu vou comer aí de noite, né, então assim, eu acho que vai ultrapassar o meu limite, mas hoje eu joguei uma hora e meia de tênis, então eu tenho uns pontos aí que eu ganhei nesse esporte, né, então assim, não é tão ruim assim. E eu não vou comer muito, eu vou comer assim, normal. Então, o que eu tô fazendo agora é tentando organizar a minha cabeça para quando eu sair da dieta, por exemplo, hoje, né, da dieta normal, não é de manutenção, mas assim, da dieta de restrição de alimentos, né, que eu não coma como eu estava fazendo antes, o que eu estava fazendo, assim, era errado, né, eu falo assim, ah, porque agora eu vou sair da dieta, então eu posso comer tudo o que eu quiser. Se eu fizer isso, aí eu recupero todos os quilos que eu perdi, e aí não é interessante, porque aí eu vou ter que fazer mais fome para poder perder as coisas que eu já tinha perdido. Então, assim, eu tenho que me controlar nesses dias de livres, digamos assim, para comer como uma pessoa normal, não ir assim a toda, né, vou comer tudo o que eu posso, para aproveitar, entendeu? Que é assim que eu faço. É, então hoje eu tô fazendo numa boa, e amanhã eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer a minha dieta normal durante o dia, vou fazer também, amanhã eu tenho duas horas de tênis, então eu vou ganhar uns pontos aí para poder perder, né, nos meus tênis, e aí de noite, quando eu for para o pub, eu tomo um prosseco, como um snackzinho bem pequenininho para poder não comer muita caloria, né, porque aí eu consigo manter, pelo menos manter esse peso, né, de 63.7 até sexta-feira, né, vamos ver quanto é que eu vou estar pesando na sexta-feira, e aí, porque aí é sexta-feira, aí vem sábado, domingo, aí volta tudo de novo, né, é um problema sério, esse negócio de manutenção não é brinquedo não, e eu não tô em manutenção agora, né, eu tô querendo perder peso, então, assim, é mais difícil, né, então é isso que eu tô fazendo, eu tô agora tentando continuar minha dieta direitinho, para eu continuar perdendo meu peso, até eu chegar no mês 61, que é onde eu quero chegar, mas eu tô indo bem, eu tô conseguindo me controlar, à noite eu não tô comendo muito, então, assim, ontem eu comi aquele saquinho de pipoca da Butz, que tem dois pontos, que eu tava, deu uma fominha, tipo, às 5 da tarde, aí eu comi o saquinho de pipoca, então, assim, eu tô fazendo a dieta direitinho, tentando não jantar de noite, para acelerar esse processo de perda de peso, porque senão demora, né, e aí, se eu sair, o meu problema todo é que se eu saio da dieta, tipo, assim, eu vou comer normalmente, eu sempre ganho peso, não tem jeito, então, se eu não fizer dieta, tipo, restrição mesmo, eu vou ganhar peso, que é isso que acontece, é matemático, é, não tem muito segredo, não, né, é, quanto que eu como, para quanto que eu perco, e olha que eu jogo tênis quase todo dia, né, quase todo dia, só que eu não tô jogando tênis no sábado, não, é, só eu não tô jogando tênis no sábado e na terça, mas agora eu vou voltar a jogar tênis na terça, então, quer dizer, na realidade, eu só não vou jogar tênis um dia, que é sábado, então, eu tô fazendo bastante exercício, tô conseguindo, é, para eu poder comer, mas um pouquinho, né, porque senão acaba que, a gente passa fome mesmo, não, mas dieta é assim mesmo, eu já aprendi, que não tem, não dá para a gente, para eu ficar, ai, eu não tô comendo, não dá, porque se eu quero ser uma mulher magra, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que fazer, e para o resto da vida, não tem jeito, fazer exercício, ter uma vida saudável, comendo comidas saudáveis, inteligentes, e é isso, e eu tô tão mais feliz, e mais saudável, tudo tá tão melhor, que eu não tenho nem discussão, assim, na minha cabeça, entendeu, não tem, é, é, muita dúvida, porque para mim, é, é, é muito mais importante, a minha saúde, vem em primeiro lugar, e o meu bem-estar, físico e mental, né, é isso que vem em primeiro lugar, o resto, se para isso, eu tenho que passar fome, de vez em quando, eu passo, não tô nem aí, eu acho que isso é o de menos, o pior, é a gente, sofrer com a saúde, né, e tá com a, né, com o estado mental ruim, porque eu, eu me sinto mal, né, quando eu era acima do peso, né, eu era obesa, então é isso, gente, é isso que eu queria dividir hoje com vocês, sobre a minha dieta, sobre o meu peso, e eu volto a falar com vocês outra hora, e a gente se vê, um beijinho, tchau!